Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Se você investe para longo prazo, faz swing trade ou day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, mercado no semanal. Vamos ver como se desenha essa semana, mercado no diário. Sexta-feira fechou com 5 anos de compressão e olha aí os 60 minutos. Continuamos para baixo. Para você que opera o mini índice mini dólar, saiu hoje, 6 horas da manhã, o vídeo pré-abertura de mercado com as marcações do índice do dólar e as ações que eu pretendo operar, vai estar num quadradinho como recomendação para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E hoje, além de continuar a aula em domo, aqui no final tem Magalu e Via no semanal, no diário. 60 minutos, não perde nada. Fica no vídeo até o final. Vamos direto para o S&P 500. O S&P 500 negativo, 1,60. Está tudo para baixo e para baixo com vontade. Então, preste atenção no mercado. Segunda-feira o mercado vai abrir. Deixe o mercado abrir. Deixe ver para que direção ele vai. E aí você começa a fazer a sua leitura. Não tenha pressa para jogar dinheiro fora. Tenha muita paciência, prudência. Entenda que não é o CPF que move o mercado, é o institucional. Deixa para ver para onde vai esse bicho chamado institucional e cola na bota, faz o mesmo movimento. Se você for contra ele, não adianta. Vai quebrar a conta. Então, preste atenção e vamos voltar para o nosso gráfico e direto com Petri 4. A operação de Petri já foi. Don, se já foi, por que está aqui? Para evitar que é novato. Novato, compre aqui em cima. Principalmente se abre lá em cima na euforia, bate na compra e vem buscar a correção. E diz que bolsa é cassino. Agora em Petri é hora de aguardar. Já temos o Petróleo Brand Futuro para baixo. Temos o S&P para baixo. Muita prudência. Goal, 4,60 minutos. Ainda tem topos e fundos descendentes. Então, você presta atenção. Retestou um fundo, deu a operação para o pessoal do reteste de fundo. Agora é aguardar. No dia de hoje, abrindo o mercado, eu não vou procurar nada na ponta comprada. Vou prestar muita atenção para ver para onde vai o mercado. Então, aqui, olha. Paciência para ver se corrige. E se corrige onde para a correção, para ver se retoma. E aí sim, no rompimento do topo, a gente dá uma olhada. Vale é prestar atenção porque tem topo mais baixo e fundo por hora. Aqui, rapaz, no perigo. Perdendo fundo o pessoal da venda, vai empurrar na venda. Preste atenção para não acontecer isso contigo. Às 10 horas da manhã, abre lá em cima. Você compra e olha, para baixo. Viu agora, cash 3, cash 3, recusou o topo, para baixo, para baixo com vontade. E agora, está aqui, olha, em um fundo que não pode perder. Se no dia de hoje o mercado abre azedo, cash 3 perde aqui, rapaz, o 1,68, o pessoal da ponta vendida vai fazer o que está fazendo aqui. Olha aí, há semanas vai continuar empurrando na venda. Seja prudente. É NBR3. É N de navio. 21,69. Muita prudência. Se já abre lá em cima, você espera. Coloca as manguinhas de molho. Vê como abre o mercado. Porque o mercado pode abrir na euforia. O institucional puxa para depois empurrar. E aí, te leva. Preste atenção. Prudência, aqui na tela, BBDC4, bancão. Dom, e os bancões? Vamos falar aqui do BBDC e vamos falar do Itaú também. Olha aqui, perdeu o fundo aqui. Está fazendo o topo levemente mais alto e a gente fica de olho. Porque se o mercado vai para baixo, a correlação de Itaú e Bradesco com o nosso mercado é muito grande. Dá uma olhada no IFNC. Você opera banco, olho no IFNC. Dom, não sei o que é. Coloca aí na sua plataforma. Dom, não tenho plataforma. Numbe3.com.br, página vídeo, gente. Tem um vinte te ensinando a ter plataforma de graça. Do lado, um vinte te ensinando a configurar. Você não tem a plataforma ainda, porque você não quer, rapaz. Tem que estudar. Preste atenção, hein? Prudência. Aqui, SUSB que vem fazendo retomada. Eu sei, eu sei, eu sei. Dá atenção a esse candle aqui. Olha, máxima 53,63. Então, no 53,65 vai ter gente querendo bater na compra. Por quê? Porque está rompendo esse topinho depois de ter feito o quê? Um fundo mais alto. Verdade. Mas, com todo o mercado para baixo, com as coisas muito preocupantes, você precisa ser um pouco prudente. Está aqui o ponto. Você faz o seu bom estudo e vê como o mercado abre. E Tube 4, o bancão, como eu disse, os bancões estão aí muito atrelados ao nosso índice, ao nosso mercado. Fez fundo topo, por hora, fundo mais alto, pequeno, mas mais alto. Tem gente querendo operar o rompimento aqui? Claro que tem, sempre tem. Mas, olha para o mercado e seja prudente. Logo na abertura, não quero de jeito nenhum. JHSF3 fez topo, começou o movimento, olha, de topos e fundos descendentes. Dá uma olhada aqui. Se alguém coloca uma linha vermelha no 6,07, aqui, olha, nesse fundinho aqui. Se coloca uma linha vermelha aqui e perde aqui, preste atenção. O pessoal da ponta vendida vai querer fazer o quê? Vai querer vender com o mercado para baixo. Se é a ação que acelera muito. Quando ela vai para o alto, ela vai com vontade. Quando ela vai para baixo, também com vontade. Não é a ação que se mexe 0,5% num dia, 1% no dia. É a ação que o pessoal faz day trade. Olha o tamanho desse candle aqui nos 60 minutos. 8. Então, fica atento aí, viu? Clabin na tela, a pedido de vocês, a gente joga primeiro no semanal. Por que, Dom, primeiro no semanal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para baixo. Aí faz uma semana de retomada, o pessoal fala, agora vai. Não, está descomprimindo aqui a distância. Dá a média de 21 para o preço, porque os vendidos começam a ficar preocupados. O que eles fazem? Executam um pouco da operação. Está vendido, faz o quê para sair da venda? Compra, compra. O novato vem um pouquinho aqui e faz o quê? Compra também. Aí aproxima da média. Faz os 60 minutos a perca do fundo. Aí, amigão. Aí o vendido volta e volta com tudo. Se rompe o 22,92, certeza. O pessoal da compra vai estar de olho, porque fez uma correção aqui. Mas eu, eu estou de fora, viu? Muita atenção. GGBR4 retestou o fundo. E é prestar atenção nesse fundo. Se o mercado vai para baixo, é nesse ponto que o pessoal da ponta vendida está de olho. Gente, existe mercado comprador e mercado vendedor. No mercado comprador, você precisa do dinheiro. Aí, eu tenho que comprar um número X de ações. Vou ter que tirar 20 mil do bolso, 30 mil do bolso. Agora, para vender, não. Para vender, a corretora deixa você vender na margem. Às vezes com mil, mil e quinhentos. Dois mil reais, você faz uma operação gigante. Empurrando com força para baixo. Então, no mercado vendedor, as coisas aceleram por causa da margem. Preste atenção. E olha, na tela agora, Marfrig. Por que no diário? Para você ver que o preço da ação lá embaixo ficou longe demais da média de 21 no diário. E aí, tem o que aqui? Tem esse suspiro, porque os vendidos começam a ficar preocupados. Olha, entra um cara grande aí, rapaz. Estopa a gente e dá prejuízo. Aí, a ação faz esse respiro, vai lá em cima, começa a descer. É sinal de retomada? Não. É sinal de que se perde o 15,51. O pessoal da ponta vendida, a de sumos, estamos presentes, vão querer empurrar na venda. Então, muita prudência. E agora, PK3, que tem fundo, topo. Por hora, fundo mais alto. Se para com fundo mais alto, irrompe, topo. Certeza. O pessoal da ponta comprada está de olho. Agora, se perde o fundo, vai para baixo. É o pessoal da ponta vendida. Oi, BR3. Sábado, a gente fez um vídeo da Oi, já está no canal. Então, preste atenção. Não achou? Vai para o grupo do Telegram. Não sabe como entrar para o grupo do Telegram. DomB3.com.br. Página inicial. Desceu a página até o final. Tem um botão. Um para o grupo do Telegram, outro para o grupo do WhatsApp. É só clicar e entrar. Preste atenção. É hora de estudar. Não tem nada para fazer na ponta comprada. DomB3.com.br. Veio ou não veio buscar a média de 21 no diário? Claro que veio. DomB3.com.br. É hora dela fazer mais uma subida? Ela pode fazer mais uma subida sim. Claro. Está em tendência de alta. Olha aí. Claro. Agora, ela não vai fazer uma grande subida ou uma subida espetacular se o S&P 500 afundar de vez e o nosso mercado afundar também. O que vai acontecer aqui? O pessoal vai colocar as manguinhas de molho e vai tentar zerar a posição e esperar o mercado voltar. Então, agora é a hora da prudência. O pessoal vai estar de olho nesse fundo aqui. Olha. 1,40. Perdendo aqui o pessoal da ponta vendida, vai empurrar com força e aí você presta atenção, viu? Agora na tela, Tia Maga, Emiglu. Pois bem, Emiglu, 60 minutos. Vamos para o semanal. Olha o semanal. É a ação em franca tendência de baixa. Perdeu o fundo do 4,89. Deu venda. Veio buscar o 4,25. Vamos direto para o diário agora. Por que o diário? Para você ver que a média de 21 no diário, olha aqui, está distante do preço e isso aí deixa o vendido preocupado. Então, ela pode continuar para baixo com o mercado? Sim, se o mercado vai para baixo, o pessoal da ponta vendida já está posicionado, vai descendo o stop, vai cuidando da operação. Mas agora, entrar com uma posição mais forte, o cara chegar e aumentar muito a posição, só se ele acredita muito no caixa dele, se é um institucional muito grande. Porque nessa hora, os vendidos com essa distância começam a ficar mais preocupados. Seja prudente. Não tenha sinal de retomada. Perdendo 4,25, o pessoal da venda vai estar presente. Você tem que estudar um pouco mais a cada dia. Via agora. Pois bem, via. Vamos para o semanal, para você perceber que é uma ação em franca, tendência de baixa. E o que nós temos aqui? Toda vez que perdeu o fundo, deu venda. Distância do preço para a média de 21. Está grande. Vamos no diário. Pois bem, no diário o que a gente tem aqui? A distância do preço para a média também está grande. Está no limite da honra. 60 minutos. Perdendo 2,75, o pessoal vende. Mas não vende mais com aquela vontade e aquela tranquilidade. Por quê? Por causa da distância da média. Se o mercado afunda, se vende tudo. Não tem problema. Agora, se o mercado anda de lado ou não afunda, sabe, faz aquela correção normal, padrão de mercado, desce 1, 1,5, aí os vendidos colocam a manguinha de molho. Preste atenção. Aprenda um pouco mais a cada dia. Aqui estão os dois vídeos do final de semana. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. Com o fechamento de mercado, se Deus quiser.